Eu acho que é ótimo, porque está mostrando um cuidado com o munícipe. Já vindo para a gente antecipadamente, já é uma noção de que há um cuidado, há uma preocupação. Se alguma coisa não for de acordo da gente, nós temos condições de darmos um palpite e recorrer mesmo à ouvidoria se for preciso.